Olá amigos, eu sou o Otoy Neto do canal Alfa Eletrônica Tauá e estou aqui para fazer um pequeno vídeo demonstrativo e explicativo para você. Então se você gostar desse vídeo, reconheceu o meu trabalho, dê o seu like e compartilhe também com alguém para ajudar alguém. Essa dica pessoal é muito importante, hoje nós estamos com esse ventilador Mallory de 40 cm ele deu um problema gravíssimo que sempre dá neles e o técnico que pegou ele acabou danificando o seu estator, que jamais, jamais, isso serve para todos os técnicos, jamais pode passar esse rotor aqui no esmerilu, o cara esmerilu todinho para fugir, para não ficar roçando no estator e isso não pode acontecer pessoal. Então isso é uma dica para quem não sabe, para quem ainda não sabe, que não faça isso. Tem uns artistas aqui em Tauá que fazem isso aqui, eu já peguei várias, essa semana peguei dois, ó, lixar todinho, tentando diminuir o espaço da bola, né, para não pegar. Qual é a maneira correta? Então, para não acontecer de pegar, é trocar as buchas pessoal, as buchas de aço, elas vêm com óleo dentro, internamente, ao esquentar essa bucha, ela começa a soltar um óleo, fazendo sua lubrificação, para evitar de queimar o eixo, ó, esse eixo aqui está gasto, ele fica com a baixa, né, essa ranhura aqui, danifica a bucha mais rápido, então nesse caso aqui, esse eixo aqui também está condenado, ele tem essa pequena baixa, que o certo é trocar, é fazer o correto, assim como meu pai sempre ensinou, nunca querer nada de ninguém e nem querer trapacear ninguém, né, fazer o correto. O orçamento fica um pouco mais caro? Fica, mas você dá garantia e vai dormir sossegado. Um eixo original, né, ele não pode ter ranhuras, a bucha original sem ranhura e a bola pessoal tem que ter isso aqui, ó, não sei se dá para ver direito, é o brilho, pronto. Essas ranhuras é justamente para garantir a velocidade da bucha, né, no que o sujeito passou uma lixa aqui, um esmerio muito grosso, ó, que eu faço as baixas aqui, ó, e danificando, dando superaquecimento na bobina, ok? O que é que faz para evitar de não dar aquecimento na bobina? Primeiro passo, é uma boa bucha, uma boa lubrificação, né, essas esponjas que ficam ao redor da bucha tem que estar lubrificada também, a bucha nova que garante um óleo que tem dentro dela internamente, que quando ela aquece, ela vai soltando um óleo e lubrificando automaticamente, né, a bobina em perfeito estado e o capacitor, pessoal. A maioria do que faz aquecer o, a bobina aquecer demais, chegando a partir o fuzil de proteção, fica aqui desse outro lado, é, é quando a bobina, o capacitor esgota, o capacitor, ó, aqui, 3.5 microfarde, né, esse valor aqui tem que bater no capacímetro, né, o técnico tem que ter um capacímetro para medir o valor do, 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 no capacitor, viu, e aí, aí você vai saber se o capacitor está esgotado ou não. Se ele estiver esgotado, provavelmente você já achou, matou o defeito que está fazendo aquecer, aquecer a bobina demais, né, e fazendo esse procedimento, botando o capacitor, a, a bucha e, e o, essa bola aqui, pessoal, resumindo, ela nunca se gasta, isso aqui o cara, o camarada, Dani ficou, é, por, tentamos, a, fazer uma, uma coisa que não devia fazer, aí, essa bola aqui, dá perda de potência, eu vou trocar o eixo, botar a bola nova, fazer todas as medidas certinho, com parquímetro, né, é, para, para não sair, não ficar diferente, porque essa bola tem que estar sempre alinhada com, com o centro da bobina, viu, ela não pode ficar fora, e nem, nem de um lado, nem do outro, tem que estar no meio, para o campo, aproveitar todo o campo magnético que a bobina propõe, a isso, é um, um serviço de, 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 que tem, requer um pouco de prática, que é um fechamento do motor, está aqui os prisioneiros, que fecha o motor, né, aqui os mancais, e as buchas, quem tira essas aranhas aqui, e, 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 bota essa bucha sob pressão, é, né, aí, para, para ele rodar perfeitamente, é isso pessoal, esse vídeo é curto, se você gostou, deixe o seu like, e compartilhe para mais pessoas, o Otain Neto aqui agradece, e tenha todos uma boa sorte.